O Marcos Rocha joga lá dentro, a torcida argentina tá pra lá de satisfeita, vai Guilherme, capricha no chute! Doooool, Guilherme, gol do Atlético! Se alguém tava com uma estrela pra brilhar, o nome do homem é Guilherme! O primeiro chute, ele bateu de primeira e a bola passou perto, no segundo bateu o rebate, Guilherme domina e já pega firme, forte, pé direito, pro fundo do gol! Gol! Guilherme, camisa 17, duas participações, dois chutes, uma quase, a outra na rede! O Atlético faz o segundo gol, o Atlético faz o mínimo necessário, vibra o torcedor do galo, o futebol brasileiro continua na briga pela decisão! Guilherme, camisa 17, 2 a 0, agora em flama!